A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar Meu Deus de ti Andando triste aqui Na solidão Paz e descanso a mim Teus braços dão Sim, sim A CIDADE NO BRASIL Meu Deus de ti Minha alma Cantará A ti Senhor Cheia de gratidão Por teu amor Se a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu Deus de ti A CIDADE NO BRASIL